Pobre tem mania de não se desapegar de embalagem. É o típico caso do vidro de perfume, que às vezes o perfume acabou tem dois anos, mas o frasco continua na prateleira. Mas nenhum caso de amor é tão forte quanto o que nós vamos abordar hoje. Está no ar o seu emergente como agente. Tema de hoje, sacola. Pobre ama sacola. E parece que a sacola também ama o pobre. Onde tem pobre, tem sacola. Não, assim, parece coisa feita, coisa mandada, coisa de maldição mesmo. Sai de casa só com essa bolsa aqui. Olha o tanto de sacola que eu estou levando. Essa aqui é uma pamonha que eu comecei a comer lá na estação. O menino me deu uma queimação, que eu acho que eu estou é com ursa. Aqui, olha, nem aguentei comer o resto. Isso aqui é uma liguinha cartigiana e me bota doida para comprar, que agora está moda na escola dela fazer pulseira de liguinha, que eu não sei o que essas crianças estão querendo. Isso é hippie, essa inseta. Isso aqui eu não sei nem o que é. Essa aqui é uma roupa que eu passei na casa da minha irmã. Estava precisando que minha irmã é assim. Você empresta a roupa para ela. Ela acha que você deu, que ela não entende o sentido de emprestado. O amor é tanto que se existisse um país só de pobre, não teria bandeira. Teria uma sacola amarrada num pedaço de pau. Sacola é transporte, é armazenamento, é organização. É o sacola que eu uso para tudo, assim. Eu boto sacola dentro de sacola. Agora não que eu venho essa, se puxa a saca aqui, de favor, lindo, que é a minha prima Mercedes que faz. Essas coisas manual aqui de casa, é tudo ela que faz. Porque ela tem mão para as coisas, sabe? Ela sabe fazer isso aqui, crochê, biscuit, é tudo com ela mesmo. É artista da família. E agora, assim, sacola eu boto no meu cabelo, quando eu dou minha escovinha de chocolate, se eu saio, eu sei que vai chover, eu boto meu dinheiro, meus documentos, tudo dentro da sacola amarro, boto no bolso. É assim, pobre carrega tudo em sacola. Rilson! Ô, Rilson! Adevão, passa para o Rilson aí para mim, fazer um favor. Rápido, meus créditos estão acabando. Ah, eu tenho que sair aqui, né? Ô, Rilson! É, eu tenho que sair aqui, menino. Sabe as pedras que você pediu para levar para fazer pesquisa? Não vai dar para levar, não. Minha sacola arrebentou tudo. Falei para o menino, me dá a minha sacola. Ele falou, não, essa é da boa, é da forte. Aguenta, aqui, ó. Cabou com a nossa pesquisa, cagou tudo. É, mãe, a Tchely falou que é a cegunha que traz o bebê. Traz os bebês ricos. Aí a cegunha vai, aproveita o frete, bota um bebê pobre dentro da sacola do supermercado e traz. Mas aí não dá problema, não? Se arrebentar a sacolinha e o bebê nunca vir. Aí é que chega. Inclusive foi por causa de uma sacolinha que arrebentou que você nasceu. Sacola é higiene. Sacola é beleza. Eu uso em mim, eu uso nas minhas clientes. É melhor que a toquinha, porque elas esquentam. Ela, para dar banho de cleme e coquetel, melhor que tem, melhor cleme é isso aqui, para dar banho de cleme. Ele é três cores. Uma cor, ela dá brilho, a outra hidrata e a outra deixa babado. Sacola é construção civil. Torneira pingando não tem melhor, vai dar rosca aqui, ó. Rolou a sacola. Bota aqui, nunca vou fazer aqui para frente daqui. É que a sacola tem uma propriedade que impede a água de passar. Melhor do que a azul. Aqui, ó. Pronto. Tá lindo. Sacola é susto. Sacola é diversão. Sacola é youtuber. É o passo mimiminho aqui, blush. Tá pronta a maquiagem da Frozen, que todos vocês pediam. Aí eu fiz aqui esse vestido de lençol azul, que todo mundo tem em casa. Aí o cabelo, que é mais complicado, você pode fazer de sacola. Aqui a trança dela é fácil. Aqui, ó. A Frozen. Se você gostou desse vídeo, dá like no meu canal, comenta. Diz aí o que vocês querem que eu faça da próxima. E se você não gostou, não me importa. Que, meu amor, isso aqui pra mim é uma grande perversão. Lindestou! Lindestou! E a neve pode ser usopor, que você pega na sua casa e raspa. Joga, né? Sacola é limpeza. Eu brigo muito aqui com a Lidjane, é que ela manda colocar as coisas no lixo, ela bota uma coisinha, amarra e joga fora. Não aproveita a sacola. Eu falo pra ela, se eu não venço, tá roubando sacola em mercado, pra você tá botando uma latinha, amarrando. Que todo pobre rouba sacola. Isso aí é uma coisa que a gente não precisa nem estar comentando, né? Agora eu fico impressionada, é com a porquice de Welito. Porque o Welito, a gente usa sacola também pra botar dentro do cestinho de lixo do banheiro. Ele tem coragem de socar o lixo pra dentro, mas não tem coragem de tirar o lixo pra fora. Eu falo pra ele todo dia. Atenção pra uma das frases mais típicas da mãe pobre. Welito, não é feio, não é vergonha ser pobre. Vergonha é ser porco, véio, ser bolso, nojento. Mas agora nós queremos parar pra falar de um assunto muito sério. O Emergente como a gente é a sua voz na TV, meu amigo pobre. Por isso nós não poderíamos encerrar esse tema sem falar de uma atitude de egoísmo, algo que tem atingido milhares de famílias em todo o Brasil. Nós não poderíamos encerrar esse tema sem fazer este apelo. O Emergente como a gente é a sua voz na TV, meu amigo pobre. O Hmm. O Emergente como a gente é a sua voz na TV, meu amigo pobre. O Emergente como a gente é de fazer este Traía Filipe de Ag WordPress,